Oi meninas, bem-vindas ao canal Lucine Caxias, que hoje nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é moda. Looks para trabalhar em casa. Existe isso? Vocês vão ver que existe sim. Bom, isso é uma pergunta que vocês me fazem muito. Cada vez que vocês me fazem, eu me lembro da fala da pandemia, lembra? Só que é o seguinte, tem muita gente que já trabalhava em casa antes da pandemia. E muitas pessoas continuam. E muitas vezes não tem nada a ver com pandemia. É a forma de trabalho mesmo. A pessoa trabalha em casa. A mulherada, principalmente, me pergunta muito. Lu, que look que eu uso? Como é que eu uso? Normalmente, se você está em casa, você fica mais leixada, mais de qualquer jeito, né? E percebam, a gente fica irritada com isso. A gente não gosta disso. Primeiro, você tem preguiça de se amar. E segundo, você se sente mal porque você não se arrumou. Você precisa se determinar para pensar que você está trabalhando mesmo que você esteja em casa. É a melhor forma de você pensar. Quando você for começar a trabalhar em casa, ou se alguém já está, para você estar bem. Eu pensei em três perguntas. Primeiro, com aquela roupa, se eu tiver que ir para a rua, eu posso ir? Está tudo bem? No máximo, eu tiro o meu chinelinho de dentro de casa e coloco um calçado, pego a minha bolsa e vou. Então, primeira pergunta. Posso ir para a rua com essa roupa, com esse look? Eu não estou falando de estar chique. É se você pode ir para a rua com aquilo, você não vai pagar mico. A segunda pergunta que eu pensei. Se você se olhar no espelho durante o teu home office, enquanto você está em casa trabalhando. Se você se olhar no espelho, aquela imagem vai te agradar? Aquela forma que você está vestida, apresentável, vai te agradar? Você vai se sentir bem? Porque eu percebo que isso é o que irrita a mulherada. Ai, me olha no espelho. Ai, gente, olha o jeito que eu estou. Ai, mas também estou com preguiça. Mas vocês não podem esquecer de uma coisa, que é a terceira coisa. Conforto. Eu estou confortável? Então, vocês têm que juntar essas três coisas. Primeira coisa que vocês têm que pensar. Para que o trabalho em casa dê certo, você tem que acordar no horário e ter uma rotina de trabalho. Isso aí eu já fiz um vídeo uma vez, falando que você tem que trabalhar em casa como se você estivesse no escritório normal. A hora de parar para tomar um café, a tua água do lado da tua mesinha, respeitar regras, entende? E uma delas é você, a tua apresentação. Primeiro, falando em roupas, eu penso o seguinte. Você tem que pensar em estar bem em casa, mas que a modelagem dessa roupa seja algo que não te aperte, que não te incomode. Algo um pouco mais soltinho, um pouco mais relax, talvez, bem arrumada, mas nada que te aperte, que te incomoda. Então, você tem que pensar na modelagem da roupa. Por exemplo, uma das coisas. Talvez não seja legal você estar em casa com calça jeans, e sim com uma calça em malha. Aí você vai dizer, Lu, mas malha? Gente, não esqueçam, a minha marca, Luciane Kaczynski, é malha. Tem roupas maravilhosas. As calças todas são com elástico na cintura. Nada te incomoda, nada te aperta, nada te irrita. Calças com cara de alfaiataria, tá? Com elástico na cintura. Então, vocês, primeira coisa, pensa na modelagem. Uma modelagem que não te incomoda. Segunda coisa, o tecido, que é o que nós acabamos de falar. De repente, não vai ser um jeans, uma saia jeans, uma calça jeans. De repente, vai ser uma calça em malha. Algo que não vá te incomodar durante o dia, que você vai ter o desejo de tirar daquela peça. Não, uma peça gostosa. Você tá bem vestida, mas tá legal. É aquela coisa que se encaixa naquilo que eu falei. Se você tivesse que ir pra rua com aquela roupa, que você tá em casa trabalhando, você iria? Se você iria, tá bem? A terceira dica que eu dou dentro desse tipo de peças, tipo de tecido, enfim. Procure ter no teu roupeiro, no teu armário, no teu closet, conjuntos. Eu falo pra vocês, quem me segue no Instagram, me assiste aí nos meus stories, sabe? O quanto eu defendo você ter dentro do teu armário, conjuntos. Porque o que que acontece? Gente, nem todos os dias você acorda bem. Ai, pra montar um look, eu quero essa calça, eu quero essa blusa, eu quero não sei o que. Viu? Eu normalmente não tô afim. E eu sempre falo pra vocês, a roupa tem que ser nossa aliada. Você não pode ser escrava da roupa. Escrava de se vestir bem. Então, eu acho que o conjunto é uma saída pra isso. Já tá ali as duas peças, já tem a parte de cima e a parte de baixo. Você já sabe o que vai combinar. Outra coisa que eu acho dos conjuntos, primeiro, o conjunto visualmente fica uma coisa assim mais arrumadinha. Minha mãe sempre diz, ai, nada como um conjuntinho. E a outra coisa é monocromático. O monocromático, com certeza, te deixa mais elegante. Você tá em casa, você tá com aquele teu conjunto. Quem não compra no meu site, vai lá. Eu vou falar o nome dos conjuntos agora. Por exemplo, um conjunto Márcia. Você tá em casa com o conjunto Márcia, um chinelinho. É só colocar um tênis e sair. Os conjuntos que eu costumo usar, que é um cropped, talvez. Que os meus cropped são mais compridinhos. E uma calça white. E eu tô em casa de chinelinho. Gente, na hora de sair, é só colocar um tênisinho, uma sapatilha. Que isso é um dos diferenciais que nós temos no nosso site, tá? Tudo você pode montar o conjunto como você quiser. Se você não conhece o meu site, não visitou ainda, gente. www.lucinicachins.com.br. Gente, é uma infinidade de peças. Inclusive, agora, desculpa, minha gente. Valfaia tá ali. Que é esse vestido que eu tô usando aqui. Um chamise maravilhoso. Entra lá no site e vai conferir isso aí. Acorda de manhã, gente. Você tem mil coisas pra fazer. Tá aqui o conjunto. E quando for um dia... Ah, hoje eu tô criativa. Bom, aí desmembro o conjunto. Usa sua parte de baixo com outras coisas. Sua parte de cima com outras coisas. Usa separado. Tá tudo bem. Então, aqui nós falamos justamente da vestimenta. Modelagens confortáveis. Nós falamos de tecidos confortáveis. Nada que pinique. Nada que não tenha elastano. Nada que te aperte. Gente, nada de um vestindo tubinho em bandagem. Tá entendendo? Algo solto. Algo que se você quiser sentar no sofá. De repente, durante a tarde, na tua própria casa, você vai receber um fornecedor de qualquer coisa. Uma pessoa. Você quer estar bem vestida. Você vai sentar frente a frente no sofá. Né? Você tá com calça. No máximo verão com uma panta curta. Nada de bermudinha curta. Coisa assim. Coisa que você esteja apresentável. Principalmente porque hoje em dia, pra mim, a maioria, e eu sou uma defensora disso, quem vende serviço ou vende produtos deve usar, sim, as redes sociais para fazer propaganda. Usando as redes sociais, você tem que se mostrar durante o dia como você está, o teu produto. Enfim, você vai, de repente, aparecer. Você tá bem vestida. Fechou? Calçado. Que calçado que você vai usar dentro de casa? Gente, você vai usar um chinelinho, você vai usar uma pantufinha se tá frio. Mas é outra coisa. Usa um chinelinho legal, nada de uma havaiana segurando embaixo com prego. Nossa, aí eu apelei, né, gente? Mas sei lá, um chinelo de pano rasgado, algo assim. Algo que, mais uma vez, se alguém bater na tua porta e você tiver que abrir, tu tá com um chinelinho bonito, ó. Tu tá com uma pantufinha bonita. E aquilo que eu falo pra vocês, que é o ápice da coisa. Que você se sinta bem. Porque se você tá com aquele chinelo de qualquer jeito, rasgado, tu sabe que tá rasgado e tu tá se sentindo meia boca, entendeu? Então é aquele chinelinho gostosinho, bonito, bem arrumadinho, entendeu? Um chinelinho de tiras em couro, as papetes gostosas. Mas você tá se sentindo bonita. Porque o cerne da coisa aqui é o seguinte, que vocês me perguntaram, é aquela pergunta que eu falo pra vocês. Que eu percebi que o que vocês me pediam era que vocês se sentiam, não se sentiam bonitas no home office. Aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Se eu me olhar no espelho, eu vou me agradar? Inclusive no chinelo, inclusive na tua pantufinha. Eu não tô falando que você não pode estar de chinelo, de pantufa dentro de casa. Gente, tu tá dentro da tua casa. Mas bonitinha, arrumadinha. Acessório. Você vai fazer uma ligação, você vai fazer um story mostrando que você vende brigadeiro, você vende bolo, você faz unha em casa. De repente você vai aparecer. Acessório. Não precisa estar exagerado. De repente, ah, esse colar me irrita, eu quero mais fininho. Mas bota um brinquinho, bota um colarzinho, bota um anelzinho. De repente você cozinha, tudo bem, não com anel. Eu amo brinco. Pelo menos um brinquinho. Sabe aquela coisinha que se você aparecer, se chegar alguém, você não tá, sabe, pelada. Pelo menos um brinquinho. Que você fica ajeitadinha. O brinco dá aquele toque. Um brinquinho de perla. Uma argolinha, sabe, douradinha. Pronto. Você já tá com uma setória. Você já tá na bonitinha. Eu podia não estar com esse colar. Mas eu tô com um brinquinho, já é outra coisa. Entendeu? Pra eu fazer uma videochamada. Pra eu já sair no mercado, pegar algo que faltou pra eu terminar meu bolo que eu vou vender. Não precisa ser todo requintado. Mas um brinquinho, pelo menos. Um pontinho de luz. O acessório, gente, pensa no seguinte. Que também seja confortável, tá? De repente não adianta um argolão pesado que tá irritando a tarde inteira aquela coisa. Ela é linda, maravilhosa, mas é pra você sair. No dia, no dia a dia em casa. Que você vai trabalhar um brinquinho, tá? Confortável. Cabelo limpo. Porque isso é outra coisa que irrita. Meu Deus, se eu tiver que sair lá no Visa, comprar uma banana pra fazer isso aí, o que eu vou fazer? Se caso você não esteja com o cabelo limpo, então você vai fazer um rabo. Sei lá, vai passar um produtinho pra ficar um rabinho assim, pra achar que é só produto, que não é só oleosidade. Pá, pá, pessoa. De repente faz um coque, põe uma presilha bem bonita, tá? Eu não quero que me incomode o cabelo. Faz um coque. Outra coisa. Pra esse cabelo limpo, se você precisa... Ó, uma gata aqui, uma gata ali agora. Não vai brigar com ela, Chloe. Existem agora os shampoo a seco. Eu uso, tenho usado, tenho achado maravilhoso. Então, de repente, é uma saída também. Então, gente, cabelo limpo. Outra dica, unhas. Aquela coisa desbicada, aquela coisa... Bom, essa semana eu não vou ter tempo de fazer a unha. Só tira. Passa uma base. Pronto, acabou. Você tá com a unha ótima. Você não tá com os esmaltes comidos. Gente, apresentável. Você não tá desleixada. Falo de novo. Apresentável de uma forma que, se você olhar no espelho, você vai se agradar. Aquela unha comida não vai estar irritando. Por último, a maquiagem. Por exemplo, eu em casa. O que eu gosto em casa, às vezes, até final de semana? Eu não gosto de passar final de semana o meu BB Cream, tá? Não gosto. O que eu faço? Eu passo o filtro. Que o meu filtro solar, além de proteger, ele hidrata. Aí, o que eu faço? Eu só tiro as olheiras. Caso você tenha que fazer um stories. Caso você tenha que atender alguém, enfim. Passo o rímelzinho e o batom. Acabou. Deu. Chega. Final de semana eu só gosto de rímel. Eu coloco o rímel, tiro a olheira e batonzinho. Deu, acabou. Um glossinho, com um toquezinho de vermelho. Isso são detalhes. Perceba que você não vai estar desleixada em casa. Jogada de qualquer jeito. Não. Você vai estar arrumadinha. Você não está chique. Você também não está de qualquer jeito. Que é duas coisas. Se chegar a agenda na tua casa ou se você tiver que sair, você está bem. E se você se olhar no espelho, você vai dizer. Ah, sabe que eu estou bem? O rostinho está bem. Eu estou com o acessóriozinho. Estou confortável. Estou com o meu conjuntinho em malha, bem gostosinho. Estou com o meu chinelinho que não está rasgado. Pronto. Com o meu brinquedo de pera. Deu, acabou. Gente, então, isso são os detalhes. Para que você tenha um bom dia de trabalho na sua casa. Meninas, gostaria que vocês deixassem um comentário abaixo do vídeo. Amo os comentários de vocês. Sempre falo isso. Porque comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho. E lembra de dar um joinha. Que muito ajuda este canal. Não sai desse vídeo sem deixar o comentário. Que eu amo os comentários de vocês. Sobre o que vocês ouviram neste vídeo hoje. Um beijo e tchau.